Música Diretor Sepat, o governo atolou a oportunidade para o público de competir com o Comissário Foncac. Relaciona o candidato Comissário Fonc, Comissão Anticorrupção, Nebeto Orasne, se dá uma solução para o parlamento do governo, Diretor Ejecutivo Sepat, João Boa Vida, o governo ato muda lei, para o oportunidade para o público ato competir com o PT. O dia Sepat, bem-vindo a hora de revisão se acontece com o competição do governo da Soudavel, com o Partido Político Sira, com o propósito Sirene, Ema. Quando nós precisamos de inisiativa do governo, nós precisamos de inisiativa do governo, nós precisamos de inisiativa do governo. O governo tem que indicar independência do governo, neutralidade do governo. Então, isso não é muito, se o Partido A, o Partido B, o Partido C, a reação é o Partido A, o Partido B, não é aceitação do Partido B, o Partido C ou o Partido C. Ele não atrasa o processo de recrutamento, se ele desconfia mal, se ele não está a favor do governo da Soudavel, ele não é aceitação do governo. Ele não se atrasa o processo de recrutamento. Cada pessoa tem independência, tem transparente, tem responsabilidade de tomar, não é aceitação. Ele não falta o processo de recrutamento. não é o processo de recrutamento. não é o primeiro ministro do governo? Não, precisa indicar. Ok. O que é o público? É uma independência, nós vamos, é o Partido Unido, nós vamos, é o Partido B, é o Partido B, é o Partido B, é o Partido B, e a Comissão de Recrutamento, que é independente, solicita atenção para o assunto. É o Partido B, que é o Partido B, é o Partido B. Antes, o governo da Sia propõe um candidato para o Comissário Foncat, Anessane Sergi Ornai, no Rui Pereira, para o Parlamento Nacional, a atual eleição, mas agora se deu realiza com a bancada Fretling para o governo propõe um candidato. Luciano Amaral, Zé Medo Santos, Zé Men.